A minha situação foi financeira. Eu fiquei desempregado, eu tinha uma economia e durante um tempo eu consegui me manter. Depois meu irmão me ajudou, ele também tinha uma economia, me ajudou e chegou um momento que acabou tudo, zerou. Eu não tinha mais o que fazer, desempregado, pagando aluguel. Então eu tive que devolver a casa do homem e fui para a rua. Lembro que eu peguei uma bolsa, uma sacola, peguei quatro peças de roupas, um documento, um livro e cheguei na rua e achei um papelão que eu coloquei debaixo do braço. Falei, cara, agora eu sou morador de rua.